Há abundantes incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viviu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos dois primeiros capítulos de Mateus 1. Ele cresceu em estatura física e intelectual e sentiu fome, sede, sono e cansaço. Ou seja, Jesus também foi homem, ele foi 100% de Deus. É uma missão, né? É uma antiguidade em que o próprio teatro não aceitou e que ele venceu na carne. Jesus era carvão, mas ele era santo, ele era Deus em carne, ele não aceitou. Por isso, às vezes o demônio quando fala assim, Jesus vem cá, o Espírito não aceita que Jesus vem cá, que ele venceu de carne, de carne. Mostrando pra mim que a gente pode vencer o pecado, tá vendo? Mostrando pra mim que a gente pode vencer essas coisas. Uma vida de resignação, uma vida de limita, também tem que vencer. Ele venceu na carne. E ele veio pra mostrar que com todas as fragilidades humanas, né? Todas as nossas necessidades, carnais, físicas, nós também podemos vencer o diabo. No nome de Jesus. Número 3. Necessidade da encarnação do diabo. Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos. E pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Romanos 5.12, também 17.19. Vamos ler lá, Romanos 5.12, também 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também, A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos ler o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. 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 Adão pecou, né? Todos nós pecamos. Então, Jesus veio para pagar esse preço por nós, porque a gente tinha que pagar. E ele mesmo pagou. E muitas pessoas que estão na igreja, no evangelho, eu mesma tinha dúvidas. Um pecado, por que Jesus morreu no pecado? Por que Jesus veio? E depois eu comecei a entender que foi por causa do pecado que estava no mundo. E pela justiça de Deus, o pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. E na realidade é o seguinte, né? Deus, quando criou Adão e Eva, ele criou isso para que eles tivessem uma vida eterna. Ele criou, ó, ele criou a humanidade ali, ele criou Adão e Eva ali no lado do Jardim Velho, para que ele tivesse a vida eterna. Então, só que Adão e Eva pecou. E nisso veio, né, o pecado, a geração total. Então, aí, Jesus, ele veio para que nós possamos ter essa vida eterna. Para que nós buscássemos todos os dias a salvação. Então, a intenção, a intenção da morte de Jesus, a intenção da morte de Jesus é essa. Para que nós possamos ser salvos, para que a gente tenha a vida eterna. Porque lá no início, Deus, ele já criou para que nós possamos ter a vida eterna. Ele já tinha o plano do povo, das pessoas, ter a vida eterna. Só que o pecado começou a dar a Adão. Então, Jesus, ele veio para quê? Para ele carregar, levar sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões, ele levou. Então, hoje, o que é? Hoje, o que nós temos que fazer é o quê? Nós temos que buscar essa salvação. O preço do nosso pecado já foi pago. Agora, nós temos que encaminhar na busca dessa salvação. É muito lindo. Porque no mundo de hoje, a gente vê que ninguém é capaz de fazer nada com ninguém. Mesmo que seja um parente. Mesmo que seja uma pessoa próxima. Não é todo mundo que está disposto a dar alguma coisa para alguém, a doar alguma coisa para alguém. Por ao contrário, um quer passar por cima do outro. E é muito lindo quando a gente vê essa prova de amor de Jesus, né? Somente ele fala. E eu acho um tom, assim, é tão forte, porque é igual a palavra que a gente lê. Vem para os seus. Os seus não receberam. Mas todos quando receberam, quer dizer, se estendeu a nós. Deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu acho isso bonito. Porque se estendeu a nós. A graça veio até nós. Chegou até nós. Quando a gente fala na Antônia, a gente fala na Antônia, a gente até falou. Jesus nasceu aqui e o Brasil estava aqui. Ou seja, tem um oceano, né? Acho que é o princípio entre nós. E olha para você ver a distância que procurou até chegar a luz. A gente não merecia, né? E mesmo assim, a misericórdia de Deus se estendeu a nós. A gente não é romana, mas eu também falo assim. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas nem segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação sobre nós mais. Porém, somos somente para aqueles que andam no Espírito. Porque aqueles que andam na carne, ainda vai ter o juízo. Ainda terá condenação. Mas Deus já deixou bem claro. Ele já nos deixou falando. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os frutos do Espírito é paz, macidão, reverência, domínio próprio. Quer dizer, andam segundo o Espírito Santo. Segundo a vontade dele. Só que nós o recebemos, né? E andar com Cristo, nós já temos o direito da redenção. Nós temos o direito de ser aqui. Pastor, eu vou aproveitar e pegar uma calma aí. Não tem nada a ver, mas acaba puxando o ganchinho. É igual eu vejo... Hoje, o que eu mais estou vendo é isso. O crente falar que pode tomar um bolinho. Não tem nada a ver. Aí pega uma parte lá na vida. De distorce o fio lá, a parte que fala lá do ganchinho. A vida fala no embriaguez com o vinho, que é a contenda. E ele pega o fio lá e transforma aquilo ali numa outra coisa. Que não tem nada a ver para justificar o que eles estão fazendo. Entendeu? Aí eu fico pensando assim, gente. E ali? Que eu estou vendo. Muitas vezes eu vejo isso sendo entregado dentro da igreja. Não, não. Mas dentro da igreja. Muitos pastores estão pregando isso, porque eu também entendi isso. Vou falar para o senhor também. Mais de 60% de evangélicos vem tomando os vinhos. Vem tomando os vinhos. Mas não convém, porque é um abismo de votar isso. Você vê que a pessoa começa bebendo um copinho, mas ele está bebendo uma garrafa. Então, o que acontece? Hoje o evangélico tem que muito... Ele tem, na Bíblia, não fala, não condena a pessoa não beber, não. Mas ele manda a gente fugir da aparência para o mal. Então, a Bíblia vai nos norteando, vendo que a bebida, muitas vezes, ela é prejudicial. Você vê hoje, tem a alcoólica, a manhã, você vê que sempre a bebida é um abismo de chamada de abismo. Porque a pessoa não fica só naquele copo de vinho uma semana, um mês. Ele comece de novo, de novo. É visto, é visto. Então, por isso que a igreja pede que a pessoa evite. É igual ao droga. Evite o primeiro trato. Porque o segundo já era, né? É que ele estava. É igual o... O estrangeiro do Serginho, né? Que ele... Não tem? Sem, não. Seminário. Então, teve uma vez que ele foi passar até o final de aula e disse que o meu pai, ele sempre bebeu. Meu pai sempre bebeu. Então, quando chegou lá, ele pegou e meu pai fez oferecer o vinho para ele. E ele aceitou. Ele falou. Aí, o vítulo era menor ainda. O vítulo era menor. Aí o vítulo dele falou assim, ué, Serginho, você bebe? Aí o vítulo falou assim, não, eu tomo vinho sim. Eu não tomo vinho na frente do mundo, não saio para a boteca e tomo vinho, mas eu tomo vinho de casa. Porque a gente não pode fazer as coisas para escandalizar. Se a gente for fazer... Se eu for tomar isso na rua, eu vou escandalizar. Se eu estou tomando aqui na minha casa, eu não estou escandalizando. O vítulo vem com isso na mente. Eu acho que aquela palavra ali, ele vem pela mente, porque ele acha que não tem problema com o vinho. Que não tem problema com o vinho. É as aberturas, as conveniências que acontece isso aí. A gente vai abrindo o velho, uma bicha, uma outra bicha, porque a pessoa não fica só no vinho. Eu vi... Se ele ficar só na quecopinha, tudo bem. É, eu vi o mestre falando que tomar uma taça de vinho, um cálice de vinho, antes do almoço é bom do coração. E agora eu estou vendo muita gente falar isso. Ok? E o azeite, depois o azeite na comida é bem. É esse que ela quer, o azeite no mundo é bem. A minha irmã não é convertida no azeite. Aí ela fala, o que aconteceu? Gabriel, eu estou na vida, não tem problema não. Até Jesus tomou e ele gostava tanto, tanto de vinho, que eu tenho que somar água em vinho. E só tem aquela parte ali da festa, o negócio de que Jesus transformou, depois não fala mais. Era o costume, era o costumeiro, era o contexto da época, né? Hoje o contexto do voto não é refrigerante, é nas festas da teia, é tudo que é, mudou o sustento. Por que eu não tomo a vida toda a festa? Uma menina não pode passar a bola. Essa parte da bíblia foi só para mostrar que Jesus socializava, ele ia em festas, ele estava com a família. Mas o povo prefere pegar só a bíblia, só a bíblia, só a bíblia. Que convenha, você também pegou o convenha. Ó, quando João Batista veio com o bebê, eles falaram que tinha demônio. É. Ele comia o meu silvestre, ele acabou de ouvir. Aí Jesus veio com ele e beber, falou que não correu, não é ideal, sabe? Não, não, não. O pessoal nunca está satisfeito. Continuando aqui na parte 3, Jesus se pescara, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. A bíblia mostra que todo gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da malução do pecado. Romanos 3, versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os devedores, por isso, todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Está lá em Isaías, 43 anos. Vamos abrir o texto aqui para comentar. E se todos os seus seguidores não ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajudem-se todos e se apresentam, espantam-se e sejam a união de homens. Esse é o 43, então, né? Não. 43 anos, diz assim, eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salário. É uma pena que muitas pessoas não reconhecem isso, né? Tem-se, tem buscado salvação, salvação, né? E tantas outras coisas aí, no budismo, no espiritismo. Às vezes, até os católicos mesmo se apegam tanto a imagem, tanto aí a papa, tantas coisas. E não reconhecem que só Jesus, né? Só Deus é a salvação. E tem muita gente, não engano, eu estava vendo uma reportagem, até no video show, um artista, ele é pai novo agora, né? Pai de primeira viagem e ele com a bebezinha e ele segue o região do Buda. Aí a mãe amamentando a criança e ele fica assim, vamos fazer aquele negócio aqui as fadas. Passando, dizia que ele estava passando paz para a criança. Transmitindo a paz dele para a criança. Transmitindo o que eles falaram é energia positiva, não sei o que lá, para a criança. Fazendo assim, hum, com aquele negócio que é GSD lá esquisito. E colocando a mão sobre a criança. Ele falando que toda a energia positiva dele estava indo para a criança. Mas ele gosta. Sabe? Então assim, tem muita gente enganada com isso. Isso é só. a paz só em Jesus, essa paz é a paz do mundo nada, a paz passageira. Tem um dia que uma moça do meu setor, o esposo dela se dentou e acho que um caminhão fechou ele, me falou que não sei, eu perdi o mundo de sangue, ele foi para o hospital, os médicos só olham assim, que ele só ia poder sobreviver se fosse um milhão, eu perdi o meu setor, o paciente foi muito feio, aí a moça estava desesperada, mandou um livro para o senhor que ia precisar de doação de santa, quem pudesse e tal, aí minha chefa mandou assim, Maria passa na frente, eu fiquei sem entender, onde que Maria vai passar? Maria passa na frente, é tanta coisa que o povo usa, foi lá, fé, isso é meu Deus, foi assim, Então, no texto de 20, olha o que fala a Bacuco 2, assim, assim, como vinha, no uso, também permanece o arrogante, cuja ganância, ou para se estancar, como se ocorre, e é como a morte que não se fada, e a junta para si todos os lados doidos, e congrega todos os pontos, nem no mundo, Ezequiel 44, 21, fala, Muitos sucessos, eu acho que haverá vinho, quando entrar no hábito, e o interno, esse no hábito, sai embora, nem casar com viú, um dia na época da vida, olha ali o vinho, e o mais que é o tema de hoje, é, não é nem aquele escovinho, mas em cheiro de espírito, que no vinho, é a solução, então a gente vê que a gente tem que abrir a grande extensão, que no vinho, traz a solução, traz a contenda, é interessante, está vendo? Tudo no texto do velho, você vê que o vinho, ele é bom, mas não tem, mas lá vão, fazendo equilíbrio no vinho, está vendo? É, sem 18, chegando até frente aos 20, e quem enganou, você fala que o vinho é enganou, e quem engana, você vai fazer vinho para o outro. É, a pessoa bebe para ficar fora de si, o Espírito Santo também, quando a pessoa se enche do Espírito Santo, ela fica em estado de êxtase, então, ela não precisa de buscar droga, ela não precisa de buscar outra substância que o Espírito Santo de Deus ele leva ao sobrenatural que droga nenhuma tem esse poder é, vamos ouvir o médico faz o que nós tratamos de tomar vinho por um período o médico toma um filho e você fala não é agora toma o que é bom a indústria da bebida a minha mãe ao serviço dela eles usam o vinho para temperar a carne aí não tem problema eu já coloquei carne é, é muito gostoso é, é por isso que a letra ela mata mas o Espírito ele fica, quer dizer então tudo você não pode pegar na letra é, viver aquilo assim entendeu é, o monte de ferro quando Deus chamou Samuel né, em Sansão que eles foram separados uma das restrições dele é não beber bebida fermentada né, então quando Deus separou eles ali ele ainda nos ouviram a Bíblia chamadinha Deus plenando então esse mesmo Deus tornou-se homem trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara promulgara é defendido né conclusão o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida ou seja a mais polêmica de todas as personagens da história porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação isso revela a sua divindade amém 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 amém